E hoje, mais uma interdição está sendo feita nas imediações da obra da Avenida Rio Branco, entre a Rua Araguaia e também a Neste Oeste. A Luciana Miyazaki tem todos os detalhes ao vivo. Ô Lu, tá ficando cada vez mais complicado passar por ali, né? Com certeza, Cid, e principalmente pra quem vem da Zona Norte em direção ao centro da cidade. Hoje, às 9 horas da manhã, foi interditado o último trecho antes de chegar ali na antiga rotatória com a Leste Oeste. Ou seja, quem vem da Zona Norte da cidade agora tem que virar à direita na Rua Caetano ou Tranto. E aí vai passar perto ali da Upa Sol pra conseguir acessar a Leste Oeste. Ou então virar à esquerda na Rua Araguaia e aí depois pegar a Rua Cabo Verde pra poder acessar a Leste Oeste. E aí são várias mudanças que foram feitas, por exemplo, com isso foi reativado aquele semáforo da Rio Branco com a Araguaia pra ajudar a disciplinar o trânsito. Por outro lado, foi desligado aquele da Rio Branco que ficava bem ali na rotatória com a Avenida Leste Oeste. Ou seja, quem vem agora pela Leste Oeste consegue seguir direto, então, porque o semáforo foi desligado. Aí, quem mora agora naquela avenida, na Odilon Borges Carneiro, tem que prestar bastante atenção, porque não vai poder acessar a Rio Branco. Vai ter que fazer um retorno e também passar ali próximo à Upa Sol. Por isso que a intenção da Prefeitura, pra agilizar um pouquinho, dificultar, porque a troca daquelas tubulações deve demorar cerca de dois meses, a expectativa é dividir em duas fases. Acelerar essa primeira parte para poder concluir em até 20, 30 dias e liberar, então, o acesso por essa avenida que fica paralela à Leste Oeste, a Odilon Borges Carvalho. Vamos ouvir, então, o que disse sobre este assunto o secretário de Obras, João Versosa. Nós estamos num momento importante da obra agora, que agora nós estamos trabalhando praticamente no espaço todo, né? Escavação nas duas frentes, no sentido aqui da Leste Oeste. E também precisamos finalizar a rede de galerias que está subindo a Rio Branco, do centro aqui para o bairro, do bairro para o centro, até chegar aqui no entroncamento da Rio Branco com a Leste Oeste. E está faltando um trechinho, que é desde a Araguaia até chegar aqui na Leste Oeste. Bom, como parte dessas mudanças também para tentar melhorar o trânsito em torno, houve mudanças na rua Chapecó. A rua que tinha aí mão dupla passa a ter sentido único da Leste Oeste em direção à rua Araguaia. Naquele cruzamento, inclusive, já foi instalado um semáforo. A expectativa é que ele seja ligado nos próximos dias para ajudar a disciplinar o trânsito. Lembrando que ele fica na rua Chapecó com a Araguaia. A gente mostrou ali que aquele outro cruzamento da Araguaia com Iapoque, bastante complicado lá. Houve apenas mudanças no estacionamento de veículos que foi transformado, então, para motos. Então, os motoristas que passam para aquele local têm que redobrar a atenção. Na verdade, quem vem da Zona Norte e pretende acessar a Avenida Leste Oeste, centro da cidade, se possível, até fazer um desvio. Porque vai ficar bastante complicado, principalmente no horário de rush. Imagina só, interditar todo aquele trecho a partir ali da Caetano Tranto, Araguaia, e até a antiga rotatória da Leste Oeste. Obras, então, para a construção da trincheira, que aí deve ficar pronta até janeiro do ano que vem. Cid, a gente tem mais uma sonora para vocês ouvirem. Numa primeira etapa, nós vamos fazer até uma avenida aqui logo abaixo, lá na subida. E em 20 dias nós esperamos estar liberando esse trecho para que o fluxo que vem do bairro para o centro possa ser desviado naquela avenida ali. O trecho completo que chega aqui na Leste Oeste deve demorar uns 50 dias, mais ou menos, por conta da dificuldade, porque à medida que você vai subindo, a escavação vai ficar bem profunda. Vai chegar aqui perto do cruzamento, 8, 9 metros de profundidade. Então, não é uma execução simples que vai demandar um tempo. E a estimativa nossa é em torno de 50 dias para terminar esse trecho. Então, aí estaríamos interditando a subida da Rio Branco, chegando aqui na Leste Oeste. Então, por conta, então, da colocação dessa tubulação das adutoras, isso deve levar aí até 60 dias. Expectativa que no meio desse tempo, então, o município consiga fazer a liberação ali daquela avenida de Lomborges de Carvalho. Lembrando que a trincheira ali da Leste Oeste com a Rio Branco, expectativa que fique pronta até janeiro do ano. Ano que vem obra de 32 milhões de reais.